Canto Boa Porque sou guerreira, tenho alma de mulher Sou de fé, sou brasileira, chego lá se Deus quiser Danço pra mostrar a minha cara Sou, mas eu sou joia rara, acredito no meu valor Quando estou feliz, sou purpurina Tenho alma de menina E uso a força da voz pra falar de amor Canta, 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 canta Que é só felicidade na garganta Feminina de verdade Canta, canta Que é só felicidade na garganta Feminina de verdade Canto porque sou guerreira, tenho alma de mulher Sou de fé, sou brasileira, chego lá se Deus quiser Danço pra mostrar a minha cara Sou, mas eu sou joia rara, acredito no meu valor Quando estou feliz, sou purpurina Tenho alma de menina E uso a força da voz pra falar de amor Canta, canta, canta Canta, canta, canta Que é só felicidade na garganta Canta, canta Canta, canta Canta, canta Canta, canta Canta, canta Canta, canta Que é só felicidade na garganta Canta, canta Que é só felicidade na garganta Canta, canta Canta, canta Canta, canta Canta, canta Canta, canta Lá, 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 Ei, ei